Bom, essa palestra que eu montei, na verdade, para falar um pouco sobre... Muitos de nós trabalham com... Muitos trabalham em empresas ágiles. Eu não trabalho em uma empresa ágil. E apesar de eu ser um dos iluminados que veem que isso, sim, é a solução para o mundo de desenvolvimento de software, muitas pessoas não veem isso. E eu também ontando essa apresentação para tentar mostrar um pouco do que eu tento fazer, o que eu consegui realizar, trazendo algumas das práticas ágiles para uma empresa não ágil. Já que não é tão simples, não é uma coisa do tipo, vou chegar e falar, olha aqui pessoal, vamos usar aqui XP, isso que vai solucionar tudo, as pessoas não entendem isso, as pessoas não aceitam isso, porque mudança é uma coisa muito complicada para as pessoas. Deixa eu só apertar aqui no meio de novo. Isso, agora você aperta do lado. Aí sou eu, Juliano Alves, eu trabalho numa empresa não ágil, como eu falei, e eu vou passar por cima disso aqui rapidinho. Foto do amigo. Por que as pessoas não entendem esse tipo de coisa? Muitas vezes, tem preconceito, né? Preconceito por quê? Muitas vezes é por falta de informação, é por ignorância no assunto, né? Você escuta muito coisa do tipo, ah, quem trabalha com XP não testa, vai fazendo, faz correndo, não planeja, quando na verdade a pessoa está muito equivocada quanto a isso. é realmente, é falta de conhecimento do assunto. Então, como eu falei, essa apresentação foi um pouco do que eu tive que fazer, nessa, né, dada essa situação, para mostrar para essas pessoas como eu lidei com elas, o que eu tive que fazer, eu tentei falar, a forma que eu tentei apresentar alguns dos valorizagens para elas. integração contínua, esse aqui eu acho que foi um dos mais fáceis, né? Porque, em princípio, a minha ideia foi pegar e falar, assim, muito do que a gente faz aqui, a gente faz na mão, isso dá muito trabalho, a gente pode automatizar muitas dessas coisas. Esse é um tipo de coisa bem fácil de se apresentar para os superiores, para aqueles que não lidam diretamente com a tecnologia. então, simplesmente, a gente tem algumas máquinas lá à nossa disposição, eu simplesmente peguei, subi uma VM, instalei o Hudson e passei a utilizar inicialmente para gerar pacotes. Só para isso, eu falava que era para isso. Eu falava, vou gerar pacote ali, todo mundo comita, ele pega direto e gera o pacote, apertar lá tudo bonitinho. A gente não precisa mais fazer na mão, não precisa mais escrever o script na unha, na hora de gerar o pacote e mandar para depois. Como eu falei, eu não sou empresa ágil, a minha empresa tem uma visão meio, é uma empresa de segurança, então, eu não tenho uma visão difícil quanto a mudanças, quanto a esse tipo de coisa, mas, nesse caso, eu simplesmente falei, não, uma ferramenta que vai servir para a gente gerar esses novos pacotes e aí, com ela instalada, eu passei a mostrar para eles, falaram, isso aqui, essa ferramenta, tem esse plugin para esse outro tipo de coisa, por exemplo, depois de um tempo, eu passei a utilizar o sonar, comecei a mostrar para as pessoas, olha, com o sonar, a gente pode conseguir visualizar o que não está legal, o que está bom e tantos outros plugins que tem para o Hudson. E assim, a gente conseguia medir algumas coisas novas, as pessoas não sabiam disso, podia mostrar alguns plugins mais conhecidos, como aqueles de análise sintática, eles geram gráficos, práticos, então, mostrava, olha, a gente pode ter uma noção melhor de como está o sistema, não está muito bom, o que precisa melhorar, isso foi uma das coisas mais tranquilas dentre aquelas que eu tentei introduzir nessa empresa, na empresa do trabalho. Programação pareada, esse é um ponto que eu considero bem complicado, eu acho difícil de eu chegar e falar, sem uma grande mudança na empresa, eu chegar ao ponto de conseguir colocar duas pessoas trabalhando no mesmo micro, apesar de haverem estudos, e todos, pelo menos todos aqui, que conheçam, saibam o quanto os valores que a programação pareada traz, que ajudam a equipe no aprendizado, seguração de conhecimento, entre tantas outras coisas, código coletivo, mas ainda assim, é muito difícil, né, porque é aquela coisa, o seu superior vai olhando e fala, pô, eu estou pagando dois caras para ficar sentados ali, olhando, vai falar, pô, tu manda dois recursos, não, já, dois recursos, dois recursos, usando um recurso só ali, com um computador só, peraí, não dá certo, isso, mas é que está, se você parar para pensar, toda vez que alguém te pede ajuda, o que você faz? Você fica na sua mesa e fala, não, você faz assim, então, uma coisa que eu costumei fazer, e assim, eu tenho a impressão de que, após um tempo, as pessoas começaram a fazer bastante isso, é, toda vez alguém te pede ajuda, e, eu simplesmente me levanto, eu sinto do lado da pessoa, não é uma programação pareada, como deveria ser, mas, acho que tem um certo valor, né, é, é uma forma, que eu encontrei de, ao menos, em curtos períodos de tempo, eu poderia me aproximar das pessoas, conversar, é uma forma mais rápida de distribuir o conhecimento, e o mesmo, quando eu pergunto alguma coisa, eu falo, não, vem cá, senta aqui, me explica aqui, rapidinho, isso são alguns minutos, é pouco, mas aos poucos, é, a gente consegue uma forma melhor, de interagir com as pessoas, padrão de codificação, é, como a gente não tinha um padrão definido, numa empresa, olha o de mim, olha ela, é, era bem aquela coisa, cada um faz do seu jeito, tudo, esse aí foi, foi meio que um apelo meu, eu cheguei lá pro líder técnico, falei, pô, desse jeito tem que estar complicado, né, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos estabelecer algumas coisas mais básicas, que isso aqui é uma coisa, que eu diria que agora, que está caminhando, é um pouco mais complicado, é engraçado, né, porque você fala assim, estabelecendo padrão de codificação, são coisas bem simples, mas, num lugar onde está todo mundo acostumado, a meio que fazer do seu jeito, é meio complicado, muito a isso, e aí, acho que foi por isso que eu coloquei o porquinho, aí pra não ficar aquela sujeira toda, todo mundo tem que fazer alguma coisa mais ou menos parecida, mas não menos na mesma linha, testes unitários, esse é engraçado, esse é fácil, fácil, o mais difícil, o maior problema que eu tenho, o maior problema que eu tenho lá, é o seguinte, é, vindo até uma cultura de, a gente está fazendo alguma coisa, a gente está com pressa, e fazer testes é perda de tempo, não, não preciso entrar em detalhes sobre, não é perda de tempo, eu faço tudo muito mais rápido, escrevendo os testes, mas, isso é muito, muito difícil, de se disseminar entre as pessoas, porque, é, algumas das outras coisas, uma ferramenta lá, de programação, de integração contínua, que eu consigo mostrar pra todo mundo, é legal, as pessoas simplesmente usam, isso aqui interfere direto, no trabalho, no dia a dia das pessoas, então, elas existem muito mesmo, a lidar com aquilo, é, é muito complicado de, fazer com que elas sigam essa linha, então, o que está acontecendo, novamente, eu apelei para esse líder técnico, é um dos poucos que eu tenho, ao meu lado, nessa briga, para chegar nesse, nesse, nível de excelência, então, conversando com ele, eu fiz um trabalho, eu fiz um, eu briguei uma parte do sistema, que eu tive que trabalhar, bastante tempo, eu recebi bastante teste, então, eu mostrei pra ele, ele gostou, eu vou fazer uma apresentação, logo mais, com o líder ao meu lado, e creio que a gente vai conseguir chegar, a, vamos conseguir chegar, fazer com que as demais pessoas, passem a utilizar, e creio que, quando elas começarem a utilizar, elas vão ver, que aquilo sim, ajuda bastante, esse aqui, segue mais ou menos, na mesma linha, depois que eu passei a usar o Hudson, para mostrar, ficou um pouco mais fácil, mas, é difícil você convencer, principalmente os seus superiores, de que, refatorar, mudar um código, para fazer exatamente a mesma coisa, traz valor, mas, aí tem uma vantagem, né, do nosso lado, porque, muitas vezes, eles não sabem o que a gente faz, e na prática, eles dizem, você tem que fazer aquilo da melhor forma, ou da forma mais rápida, assim, muitas vezes, dar uma refatorada no seu código, é sem dúvida mais rápido, porque você manter aquilo ali, a longo prazo, você vai quebrar a cabeça, você vai gastar muito mais tempo, então, você não está mentindo, na real, né, em curto prazo, eu estou fazendo um pouquinho mais, mas, eu não estou mentindo, eu estou fazendo o que me foi pedido, estou fazendo da melhor forma, para que gaste menos tempo no futuro, e esse aqui foi um que eu, esse foi um que eu entrei em discussão, para aprender, que, nós, muitas vezes, a gente tem como que, o valor principal é trazer valor para o cliente, só que, muitas vezes, a gente é meio cego quanto a isso, a gente não tem tanta certeza sobre, o que é esse valor para o cliente, recentemente, eu tenho passado por aquele processo de ISO 9000, e isso me obriga a escrever uns códigos redundantes, uns comentários redundantes, no meio do meu código, mas, aí que está, eu, eu bati de frente com isso, falei, cara, isso é muito inútil, mas, chegando, depois de um tempo apanhando, para aprender isso, para entender isso, eu vi que, realmente, não sou eu que dito os valores, e, se esses valores, escrever esses comentários, aparentemente, não trazem valores para a empresa, é isso que a gente tem que fazer, então, porque é isso que ele precisa da gente, é, bom, isso, foi para mostrar que a gente precisa um pouquinho, um pouquinho de esforço, a gente consegue fazer com que todos encontrem, a melhor forma de, de adotar os métodos da gente, sabe, aos poucos, mas, caminhando, e chegar lá, numa empresa que não segue essa metodologia, bom, e, né, tchau, tchau,